Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje é um dia muito especial pra mim, gente, aqui no meu país, no Brasil, Salvador, Bahia. E eu quero compartilhar com vocês esse dia de hoje, né, como eu estou compartilhando todos esses dias daqui, da minha vida aqui em Salvador, desde o dia que eu cheguei da Alemanha. Então, foi sempre um sonho meu, né, essa situação que vai se passar hoje. E eu vou compartilhar junto aqui com vocês. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Então eu vou levar vocês comigo pra estar fazendo tudo isso aí, tá certo? E eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, deixa aquele like pra amiguinha aqui, tá? Pra estar ajudando no YouTube. E você que não me conhece e está chegando aí agora, eu me chamo Zenaide e sou de Salvador, Bahia. Eu sou brasileira e vivi na Alemanha há muitos anos, gente. E deixei tudo lá na Alemanha pra continuar minha vida aqui no Brasil, né? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha, tá certo? Com os amigos, com todo mundo que você conhece, gente, pra estar ajudando aqui no canal. E agora, gente, eu já me maquiei aqui. Me maquiei, né? Porque como é um dia especial, é lógico que eu ia me maquiar. É claro, né, gente? E aqui tá minha maquiagem, só que eu não achei um rímel, gente, pra estar passando. Eu não mostrei aqui me maquiando, gente, porque eu estou atrasada já. Já era atrasada pra sair daqui. Não estou atrasada pra ter chegado lá. Mas por isso que eu não compartilhei. Mas vocês gostaram, gente, da minha maquiagem. Olha, gente, eu quase profissional. Menina do céu! Então é isso. Eu só vou agora ajeitar o cabelo, tá certo? E a gente vai lá fazer esse dia especial junto comigo. Essa conquista aqui, pra mim, no meu país. A gente também conquista as coisas do nosso país, tá bom, gente? A gente não conquista só no país dos outros, não. Tanto no país de outras pessoas, né? Em outros países, outros continentes. É a mesma coisa do nosso país. Só que existem várias formas de a gente conquistar nossos sonhos. É sempre não deixar os sonhos morrer e também correr atrás. Se a gente não correr atrás, a gente não consegue as coisas. E esse é o meu caso aqui em Salvador, gente. Eu estou correndo atrás. Eu estou lutando. Desde o dia que eu cheguei com duas filhas. Estou sozinha aqui em Salvador, gente. Sem marido. E isso não é empecilho pra gente conquistar nossas coisas. A gente não pode botar nada na frente dos nossos sonhos. A gente tem que lutar e buscar. Então, de tanto eu lutar e buscar, graças a Deus, é um dia que eu vou realizar um sonho. Tá bom? E vou compartilhar com vocês. Espero que vocês tirem alguma coisa desse meu vídeo aqui, dos outros vídeos. E se inspirem de alguma forma. Tá certo? Então é isso. Eu vou agora ajeitar aqui o meu cabelo. E a gente vai lá nesse sonho. Buscar esse sonho junto comigo, gente. Vamos? Então é isso, gente. Vamos agora aqui consertar só o meu cabelo agora. Passar um pouco de creme nele. Né? Nas pontinhas. Até vocês me acompanham. Tá certo? Chega lá. Não sei se eu vou poder ficar falando na câmera. Então, eu vou passar só um pouquinho de creme aqui no meu cabelo. Pra ficar bem linda. Gente, eu separei uma roupa ali. Separei uma roupa pra mim. Né? Pra estar vestindo. Essa roupa eu já separei há quase 15 dias. Separei essa roupa pra estar vestindo. 15 dias não tem menos tempo. Não lembro mesmo. Mas assim... Mas tem assim, mais ou menos uma semana que eu separei essa roupa. Tava namorando essa roupa, gente. E não foi só namorando a roupa. Foi pensando nesse dia de hoje. Como seria. Sabe? As expectativas. Foi assim. Foi um dia que demorou muito de passar. Mas passou. Meus amores. Essa ficou minha maquiagem. Só faltou aqui. Sabe o quê? O rímel. Que eu não achei rímel. Então, eu acredito... Antes de eu sair daqui. Se der tempo. Eu vou passar ali numa lojinha que tem. Que vende rímel. Vou comprar pra passar, né gente? Porque não adianta fazer uma sombra. E não colocar um rímel, né? Até parece que eu vou pro carnaval, né? Gente, eu tô passando ali no peito. Eu tô passando que eu vou pro carnaval, gente. Mas eu não tô pro carnaval, não. É porque tem muito tempo que eu não faço... Não coloco sombra. Não coloco batom... Assim, forte, né? Esse é batom rosa. Só que ele é forte. Aí, eu tô me sentindo um pouquinho diferente. Estranha mesmo. Deixa eu ver aqui no claro. É, vou tirar um pouquinho aqui, né? Da sombra e um pouquinho do batom. Vou deixar um pouquinho mais fraco. Mas aí, o rímel eu vou passar talvez na lojinha. Talvez, talvez não. Talvez eu vou pedir pra minha filha levar o rímel lá. Que ela vai encontrar comigo. Que eu preciso da ajuda dela hoje pra isso. E aí, eu passo lá. Né? Tomara que ela chegue em tempo antes que eu... Que eu faça tudo o que eu quero fazer. Porque eu quero mostrar pra vocês, gente. Eu quero mostrar, assim, sabe? Bonita, no glamour. Sabe como é? Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês a roupa que eu separei pra vestir. Tem duas roupas. Um vestidinho. Eu comprei na loja de 20 aqui no Salvador. Ele é tão lindinho, gente. Eu me apaixonei pra esse vestido. Eu achei... Infelizmente, eu achei na loja de 20. Um vestidinho... Dois vestidinhos, na verdade. Eu já uso outro. Já virou farda. Eu achei esses dois vestidinhos de 20 reais. Eu comprei dois. Eu tô apaixonada. Um eu separei pra esse dia. Só que também... Eu tô com uma calça. Aí eu tô na dúvida. Com calça ou com vestido? Aí você me diz aí no comentário. Que vai ficar melhor, tá? Eu não vou experimentar, não. Mas aí eu vou vestir o que der aqui na cabeça. E depois você vai falar. Ah, a roupa é mais bonita. Não sei o que. Entendeu? Então é isso. Vamos lá. Vou te mostrar aqui agora. Meus amores. Um é essa blusinha aqui. Essa blusinha... Né? Prateada, né? É prateada isso aqui, gente? É um cinza prateado, né? Essa blusinha com essa calça. Que ela já foi passada a ferro há mais de umas semanas. E eu tava na mente. Ai, meu Deus. Chega esse dia. Parece que o dia não passava. Esses dias não passavam. Mas passou. Essa calça que ela tem bolso do lado. Né? E o vestidinho que eu tô falando, gente. É esse vestidinho aqui, ó. Eu achei esse vestidinho assim bem chique. Bem chique mesmo. E aí eu não sei se eu vou com ele. Né? Se eu vou com ele. Olha como ele é lindo, gente. Não é lindo? E tem aqui... Ele é de manga. Ele é assim, de manga. Né? E aí eu tô em dúvida. Eu vou vestir os dois, tá bom? E eu mostro pra vocês. Já tô pronta. Falta só passar o rímel. Como eu disse pra vocês. A Liz Calita mandou o danoninho dela. A gente quis vestir em roupa de São João, gente. Achou o vestido ali dentro. Teve que não convencer se ela não vestir. Então eu vesti. É criança, né? Ninguém vai reparar. E eu tô assim, gente. Eu fico com esse vestido mesmo. Não acho pra meter a calça, não. Porque eu tô já em cima do horário, tá bom? Então a gente se encontra lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, né? É, meu nome, né? Rubrica? Conta na identidade. Ah, certo? Tem que ensinar como está na identidade. É assim que está na identidade, né? Pronto, a pequenininha aqui, a tabelinha ali, está tudo encerrado. Estamos aqui no cartório, vamos aqui para ele ver onde nós estamos, no cartório. Não, 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 não.